Mais famílias de não índios receberam esta semana notificação para desocupar a terra indígena ao Aguajá no Maranhão. Até o momento já foram 256 documentos entregues, o que representa 80% da região. E o INCRA está ajudando no cadastramento dessas famílias notificadas que terão direito a um assentamento por meio do Plano Nacional de Reforma Agrária. Essas famílias também vão ter direito a outros benefícios, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o Minha Casa Minha Vida e o Luz para Todos.